Tô falando baixo porque nesse vídeo a gente não pode fazer barulho E os desafios vão ficar cada vez mais difíceis Mas vamos começar agora pelo nível fácil Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Na verdade, nesse vídeo a gente não pode fazer barulho, né, Shirley? A gente já começou fazendo Não pode fazer barulho, mas ainda não começou o desafio Ah tá, tudo bem Quem vai ajudar a gente nesse vídeo é o nosso novo patrocinador Polenguinho Esse que tá aparecendo aí na tela é a fominha da meia-noite Sabe quando bate aquela fominha da meia-noite, Gab? Nada melhor do que um polenguinho Por quê? Porque ele é um alimento leve, certo? Então o nosso primeiro objetivo vai ser abrir um polenguinho Colocar água com gás no copo e colocar gelo Quem fizer menos barulho, ganha A produção que vai falar? Quem fez mais barulho ou menos barulho? Não, nós vamos usar um medidor de decibel Algo mais preciso, né, do que a produção Tem gente que leva as coisas muito a sério, né, Shirley? Sim, sim E aí, par Par Ganhei, então eu começo Você tá pronto? Então despeja já E aí Tchau, tchau. Tchau. Parou. Tava até prendendo a respiração, como se fosse influenciar. 89.0 que o Gabriel fez. Nossa, esse foi o meu pico de volume mais alto. Sabe quando foi? Foi quando o gelo caiu, né? Quando o gelo caiu aqui, né? Tava um gelo grudado no outro, mano. Já vou até desgrudar o meu, que agora é a minha vez. Hum, bom, hein? Bom. Agora é a sua vez, Shirley, tá pronta? Sim. Você tá aí com fome? Sim, tô com uma fominha. Então é perfeito o momento. Valendo! Tchau. 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 Ganhou! 79.6, Rafa. Nossa, o meu tinha sido quanto? 89. 89? Achei que era 81. Eu fui muito mais silenciosa do que você, Gabriel. Nossa, fui silenciosa. Parabéns, Chico. Obrigada. Você ia acordar menos pessoas, ia atrapalhar menos pessoas. Vamos para o próximo desafio agora. Nós estamos aqui para o desafio médio. O negócio tá ficando mais difícil. Nós vamos quebrar aqui, Gabriel, coisas dificílimas. E ver quem faz menos barulho com o decibilímetro. Mas, para ficar tudo mais difícil, não pode deixar de quebrar a placa. Tem que quebrar. Então, se bater fraco demais e não quebrar, não valeu. Não valeu, exatamente. E assim, a gente está aqui com a nossa fominha do judô. Porque polinguinho vai bem a qualquer hora. Polinguinho é um queijinho cremoso que não precisa de refrigeração. Então, você pode comer realmente. Pode levar para qualquer lugar. Inclusive, se der a fominha na hora do judô. Quem vai começar? Você bateu de verdade aqui, Cebil, né? É, porque eu já estou pronta aqui. Vamos tirar para o ímpar. Par. Ímpar. Seis, ganhei. Eu começo. Aqui está o nível 1, Chico. Olha que difícil coisas para a gente quebrar. Uma placa de isopor. Já. Eu vou deixar o medidor aqui, tá? E eu vou zerar. Assim que eu zerar, você já pode fazer a sua luta. Tá bom. Em 3, 2, 1... Valendo! E aí, eu vou zerar. Que tonta! 99,8! Gente, você quis tomar muito cuidado mesmo, né? Ah, eu estou falando. E agora o Gabi já viu os meus erros e ele vai fazer melhor, tenho certeza. Ué, pode ser. Pode ser, é possível? Agora, sua vez, Gabi. Também vou colocar aqui. Quando eu falar, já, tá? Deixa eu só... Já! 1, 2, 3 e já! 92,6! Ganhei, não ganhei? Quanto que foi do Chile? Já esqueci. Calma, você não terminou ainda. 99,8. Nossa, eu estou na frente, Xi. Posso já pegar meu polinguinho, então? Não, não, não. Só no final. Vamos ver primeiro quem vai ganhar todos. Ah, esse aqui, ó. E aí, Xi. Já é mais difícil. Tem que já bater com mais força. Então, vai fazer mais barulho. Ô, Gabi, eu acho que você pode segurar aqui, ó. Porque quando ele sai, entendeu? Xi, quebre isso com menos barulho possível. Em 3, 2, 1... Valendo! Mano! 105,1! Ah, mas foi de uma vez só. Foi de uma vez só. 105,1! Xi, você foi muito judô agora. Eu fui, não foi? Tudo bem que ela fez um barulhão, véi. 105,1. Nem achei. O outro fez 99? Vamos ver você agora, Gabriel. 3, 2, 1 e... 114,3! Ah, não! Ah, velho! Eu tô empatado! O Gabi ganhou a primeira e eu ganhei a segunda. Vamos para o desempate, então. Eu ou você, começa? Tanto faz. Eu confio nas minhas técnicas. Então, vai. 3, 2, 1 e... Valendo! Obrigado, obrigado! Foi uma boa técnica, não foi? Não sei. Agora é a minha vez. Certo, Xi. Será que é melhor, então, ir mais devagar? Não sei. Se você fizer mais alto que 109,9, você perde. Tá, então vai. 1, 2, 3 e... Já! 97,3! Não é possível! Caramba, Xi! Ei, eu ganhei os polenguinhos! Não, não ganhou os polenguinhos nada. Como assim? A gente ainda vai para mais uma rodada. O nível difícil. Estamos agora no nível difícil. E o meu objetivo vai ser pegar os polenguinhos que estão aqui desse lado e levar para esse outro lado aqui. Mas não vai ser tão simples, Gabriel. Eu vou estar de olhos vendados, porém, nos seus pés vai estar amarrado este frango. Gente, e ele faz muito barulho. Olha isso aqui. Isso. Se eu te pegar, se eu tocar em você, Gabriel, você tem que dar o polenguinho que está na sua mão para mim, entendeu? E aí você vai perder o ponto. O objetivo é ficar com mais polenguinhos, é isso. Então, Kelly, pode colocar o frango aqui nos meus pés, por favor? Amarra bem para não soltar. Nossa. Isso. Esse você pode pôr mais aqui para baixo. Acho que vai ter que ser aqui também. Boa. Isso. Gente, muito maravilhoso. É esse barulho que eu vou estar ouvindo com os olhos vendados, Gabi. E essa é a fominha na hora da brincadeira. Sabe quando bate aquela fominha na hora da brincadeira? Então, nada melhor do que um polenguinho. Fica aí a dica para as mães e para os pais. Isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai lá para o seu ponto agora. Quanto tempo você vai dar, Rafa? Dois minutos. Dois minutos para o Gabriel. Não, mas acho que ele tem que começar lá na ponta. Que ponta? O que vai acontecer? Não dá, mano. Não vou conseguir andar sem fazer barulho. Vai, Gabi. Gabi, você está andando? Cheguei aqui. Não, não, não. Não, não. Me dá um poliguinho. Vai. Cadê? É meu. Nossa, mano. Que difícil. Deixa eu pôr aqui. Esse é meu, hein? Vai. Consegui. Consegui. Passei. Um polenguinho. Um para o Gabi, um para mim. Pronto. Cadê? Vai, Gabi. Você tirou os frangos do pé? Peguei. Peguei. Não dá. Mais um polenguinho. Peguei. Não vale se arrastar no meu lugar. Não vale. 15 segundos. Gabi. O que está acontecendo? Eu levei vários. Mentira, Rafa. Eu levei mais dois, Rafa. Eu até derrubei aqui, ó. 3x3. 3x3? Aham. E esse que está na minha mão? Valeu, que estava no meio quando acabou o tempo. Então já que está na minha mão, posso comer, né? Então tivemos 3 desafios e eu ganhei, Gabi. De novo. Ganhei de novo. Uhul. Parabéns. Já que você foi a grande vencedora, aqui está o seu prêmio. Todos os polenguinhos são meus, gente. Todos os polenguinhos são meus. Não, não precisa comer tudo agora, tá bom? Eu vou comer só na hora da faminha. Isso. Na hora do judô. E também? Na hora da brincadeira. Tem eu também, né? Na hora do balé. Aham. Vou comer também na hora... Deixa eu ver. Que hora mais que dá para comer? Na hora do recreio. Tá batendo uma fominha. Na hora do skate. Na hora do futebol. Gente, está vazio. Bem, a gente se vê no próximo vídeo, família Gachi. Tchau.